Tá abusando, hein, Sandra? O que é que eu tô fazendo? Se faça de sonsa. Tá provocando, dando em cima do Greg, aproveitando a ausência da Carmen. Mas você sabe que as notícias voam, né? Em um minuto ela fica sabendo, aí eu quero ver você reclamar que não tem sorte na vida. Eu não tenho medo da Carmen, Márcia. E eu também não tô fazendo nada de errado. Você que sabe. Tô começando a achar, filho, que essa Sandra aí, ela não bate bem na cabeça, viu? Começando? Bom dia, Domingos. Bom dia, Pinão. Bora, Fred, já tô pronto já. Partiu, moleque. Vambora. Tchau, filho. Fica de olho nesse moleque aí, hein? Pode deixar. Vambora, moleque. Valeu. Tchau, Pinão. Tchau. Foi muito engraçado. Porque no meu sonho, você não era você, mas um namorado que eu tive quando garota. Nossa, que sensação estranha. Porque eu nem me lembrava mais da cara dele. Mas no meu sonho, ele aparecia assim, nítido. Como se eu tivesse me encontrado com ele ontem. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Eu também tenho sonhos incompreensíveis. Às vezes até assustadores. Eu já sonhei uma vez com uma ilha grega que eu não conhecia. E quando eu fui lá pela primeira vez, eu vi que era exatamente igual a do meu sonho. Ai, de coisa assim eu tenho medo. Olha só de você falar, fiquei toda arrepiada. E você, Léo? Você sonha essas coisas? Tô falando com você. Desculpa, Liz. Eu tava distraído. Pensando nos negócios? Não. Eu não estava pensando nos negócios. Milagre. Toma o seu café. Me ousar. Bota pra dentro. Se eu precisar, eu chão. Sim, senhora. O que foi? Por que você tá me olhando assim? Alice, eu quero te contar uma coisa. Uma coisa muito séria, muito importante pra mim. E acho que vai ser muito importante pra você também. Quer que eu saia? Não, 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 vó. Fica. Ai, meu Deus do céu. O que que é? Fala. Alice, eu fiquei sabendo que eu tenho um filho. Um menino de cinco anos que nasceu de uma namorada que eu tive quando eu estudava em Amsterdã.